Olá, começa agora mais um boletim de notícias de Rio Preto e atenção, nesta quinta-feira a CPFL vai interromper o fornecimento de energia das 8 da manhã ao meio dia na região do Palácio das Águas. Por conta dessa paralisação, o SEMAI informa que alguns bairros da cidade poderão ter o abastecimento de água prejudicado. Técnicos do SEMAI vão realizar manobras nos sistemas de abastecimento para minimizar os possíveis impactos. Veja os bairros afetados. Os bairros que poderão ser afetados são Alto Alegre, Boa Vista, Castelinho, Higienópolis, João Paulo II, Mansur Daú, Redentora, Urano, Vila Diniz, Vila Maceno, São Judas Tadeu e sistemas adjacentes. Você sabia que as lombofaixas são as campeãs de solicitação na Secretaria de Trânsito? Pois é, mas esse dispositivo que facilita a travessia do pedestre tem algumas regras. Confira na reportagem de Ademir Terradas. Aos poucos, as lombofaixas estão mudando a cultura do motorista rio-pretense. Parar e esperar a travessia do pedestre está se tornando um hábito e, por isso, aumentaram os pedidos para a instalação desse tipo de dispositivo, como explica o coordenador de mobilidade urbana, Amaury Hernandes. Nós temos, através do InfoSiga, os dados dos locais em Rio Preto que aconteceram atropelamentos de pedestres e mortes também. Então, consequentemente, esses locais são os locais que nós precisaríamos atender primeiramente e, depois, outros locais que estão solicitando. Na prática, o dispositivo é uma faixa de pedestres elevada e com sinalização refletiva para destacar a travessia. Rio Preto conta, atualmente, com 23 lombofaixas nas principais ruas e avenidas da cidade. 15 delas foram construídas pela prefeitura e as outras 8 por empresas loteadoras, como condição para aprovar os empreendimentos. Os locais de instalação são definidos por meio de pesquisas que apontam as travessias mais movimentadas. Por isso, é comum ver lombofaixas em frente a hospitais e grandes empresas. E a população aprova esse tipo de travessia. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, desrespeitar a faixa de pedestre é uma infração gravíssima. O motorista paga uma multa de R$ 294 e leva 7 pontos na carteira. A legislação de trânsito prevê ainda que a multa seja multiplicada por 5, caso o motorista em frator coloque a vida do pedestre em risco ao desrespeitar a faixa. Nesses casos, o valor da multa salta para R$ 1.467. E nesta terça-feira, as palestras e debates sobre o plano diretor do município continuam. As palestras servem para capacitar pessoas interessadas em discutir as políticas públicas da cidade a partir do mês de outubro. Quem abriu a série de debates foi o prefeito Edinho Araújo. Também fizeram palestra o secretário de Planejamento Israel Sestari Jr., o presidente da Câmara Jean Charles e a arquiteta e urbanista Delcimar Teodósio. Nesta terça-feira, os temas são desenvolvimento cultural e desenvolvimento ambiental. As palestras estão acontecendo no Teatro Paulo Moura, na Swift, a partir das 7h30 da noite. A entrada é de graça. E o prefeito Edinho Araújo assinou na tarde desta terça-feira a ordem de serviço para ampliação da estação de tratamento de esgoto. O contrato é de 28 milhões de reais e o prazo para a conclusão é de 18 meses. Estamos aqui dando a ordem de serviço para que a empresa possa executar o quarto módulo da estação de tratamento de esgoto. Para que nós possamos tratar o esgoto de uma população de mais 150 mil habitantes. Portanto, o Rio Preto se preparando para crescer, para recepcionar novas famílias, empresas para gerar emprego e gerar renda. A capacidade de tratamento que hoje está limitada a 1.050 litros por segundo, estamos ampliando para 1.350. Ou seja, atendemos uma população de 450 mil habitantes, é o nosso limite. Vamos passar daqui a 18 meses para 600 mil habitantes. Esse é o resumo da ópera. Nós ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias de Rio Preto. Este é um boletim informativo, uma parceria da Secretaria Municipal de Comunicação com a TV Rio Preto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho